Minha amiga, a dica hoje é pra você. Se está entrando na menopausa, ou já está na menopausa, sabe o que é isso aqui? Olha aqui, as frutinhas, que é super conhecido para a gente fazer geleias, doce, amora, né? E a folha da amora, ela ajuda na reposição hormonal feminina. Tirar aqueles caloros, ajuda na reposição hormonal. Principalmente se você associar a folha da amora junto com a simicifuga, que é uma erva também que é excelente para ajudar na reposição hormonal. Então é um punhado de folhas de amora, um punhadinho de simicifuga. Você vai colocar num litro de água fervente e vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Vai melhorar muito aquele escalouro, aquela irritabilidade que tem na menopausa.